Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. Neste ritual de hoje eu vou te ensinar uma simpatia simples para obrigar uma pessoa a te pagar uma dívida. Sabe, aquele amigo que pegou um dinheiro emprestado e desapareceu, finge que não te deve nada? Pois então, faça esta técnica esotérica e esta pessoa não vai conseguir ficar em paz até que te pague o que te deve. Antes de eu falar dos ingredientes e do passo a passo, por favor deixe o seu like num vídeo e se inscreva no meu canal, porque toda semana eu trago rituais místicos para o amor, dinheiro, saúde, proteção e abundância. Esta simpatia deve ser feita em uma sexta-feira, de preferência ao meio-dia. Se você não pode fazer exatamente ao meio-dia, faça entre 8 da manhã e 16 horas. É importante usar a energia do sol no processo de atração da pessoa. Você vai precisar dos seguintes ingredientes. A água mineral pode ser sem gás. O gás é o elemento que vai ferver os neurônios da pessoa, de forma simbólica, para que ela queira te pagar a todo o custo. Vamos agora ao modo de fazer. Escreva num pedaço de papel a seguinte oração. Pela energia infinita do Criador, fulano paga para mim. Escreva o seu nome. O valor de tantos reais. Você assina no final. Então, você coloca o nome da pessoa. Pode ser só o primeiro nome. O seu nome e o valor da dívida. Dobre o papel e reserve. Pegue as três colheres de mel e coloque dentro do copo de vidro. Em seguida, coloque o papel dobrado dentro. Por fim, abra a garrafa de água com gás e encha o copo. Você verá as borbulhas mexerem no papel. Acenda a vela branca e coloque exatamente ao lado do copo. Você deve deixar a vela acesa por uma hora. Você apaga a vela, mas a deixa do lado do copo com o papel, a água e o mel. Deixe este copo por 48 horas no lugar. Ou seja, no domingo, no mesmo horário, você vai lá e retira tudo. Jogue a água fora da sua casa. Não pode ser na privada. Você pode colocar numa planta ou jogue pela janela. Lave o copo e você pode usá-lo novamente. Você vai ver que em menos de sete dias, esta pessoa vai entrar em contato para avisar que estava pensando em você e vai querer negociar a dívida. Se você gostou da técnica que eu ensinei hoje, então clique no like para me ajudar com a divulgação. Se você quer continuar a aprender rituais e simpatias simples, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Obrigado por assistir a este vídeo. Paz e luz em sua vida.